Sim, amados, faço esse simples e abençoado vídeo, pois comemoramos o ano nacional do Laicato, né, onde o nosso rei Jesus, né, e nós estamos em festa, por esse motivo temos um rei Jesus. Então, disfarço e façamos sempre juntos esta abençoada oração, né, a oração do ano nacional do Laicato. Amém? Ó Trindade Santa, amor pleno e eterno que estabeleceste a igreja como vossa imagem terena. Nós vos agradecemos pelos dons, carismas, vocações, mistérios e serviço que todos os membros de vosso povo realizam como igreja sem saída. Para o bem comum, a missão evangelizadora e a transformação social no caminho do vosso reino. Nós vos louvamos pela presença e organização dos cristãos leigos e leigas do Brasil, do mundo, sujeitos eclésias, testemunha da fé, santidade e ação transformadora. Nós vos pedimos que todos os batizados atuam como o sal da terra e a luz do mundo, na família, no trabalho, na política, na economia, nas ciências, nas artes, na educação, na cultura e nos meios de economia, na cidade, no campo e em todo o planeta, nossa casa comum. Nós vos rogamos que todos contribuam para que os cristãos leigos e leigas compreendam sua vocação e identidade, espiritualidade e missão e atuem de forma organizada na igreja e na sociedade, à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres. Isto vos suplico pela intercessão da Sagrada Família, Jesus, Maria, José, modelos de todos os cristãos. Amém e a paz de Cristo.